Aflito e necessitado, assim o salmista se declara no Salmo 86, versículo 1. É perfeitamente possível que alguém se veja aflito sem que experimente qualquer tipo de necessidade. E o contrário também é verdadeiro. Podemos nos ver em necessidade e, no entanto, sem estarmos aflitos. Ambas as realidades são bastante graves e difíceis de administrar, tanto a aflição quanto a necessidade. E, por vezes, podem se manifestar jungidas, como o aqui, quando o salmista se declara partícipe de ambos os problemas, em aflição e também em necessidade. Seja qual for o caso, sabemos a quem buscar para combatermos os nossos malhos e enfrentarmos nossas necessidades e aflições. Ao Senhor, que inclina os seus ouvidos e responde às nossas petições.